No Vale do Aço, uma mulher de 29 anos, ela foi esfaqueada por outra mulher na cidade de Santana do Paraíso. A responsável pela ação criminosa continua sendo procurada. É, deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui, é pra ela contar pra gente detalhes dessa história. Uma esfaqueou a outra, cruz credo. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima de 29 anos contou à polícia que estava na recepção da unidade de saúde do bairro Águas Claras, em Santana do Paraíso, onde trabalha, quando a agressora chegou e a golpeou com uma facada e depois fugiu. De acordo com a vítima, o que ela contou para a polícia sobre a suposta motivação é que ela atualmente estaria namorando o ex-namorado dessa agressora. E que a autora dessa agressão estaria com ciúmes por causa disso. O local foi periciado pela perícia da polícia civil e a vítima foi atendida ali mesmo, na unidade de saúde. Foi um ferimento leve, não precisou ser socorrida a um hospital. Já a agressora ainda está sendo procurada pela polícia. Nico? Obrigado, Gisele, pela informação.